E quando eu dará, dará, sou, dará, diriririrá, oh, yeah, yeah, yeah Dará, oh, dará, diririririrá, oh, yeah, yeah Fiz essa canção em coma de amor Como sou feliz e sei que estou Nunca amei ninguém um tantinho assim Sem gostar de quem gostar de mim Fiz essa canção pro tempo passar Como estou, só quero te abraçar Se é ilusão, desliga a razão Pra bater feliz meu coração Agora que subi a ladeira é sucesso Que a poesia em mim, oh, tá choveu Eu te quero aqui Me vim da minha vida, lhe dá calor Você é vitamina, dia é show Vem grudar em mim Por isso não dá-me tua mão Por isso não dá-me teu amor Por isso não dá-me teu amor Por isso não dá-me tua mão Por isso não dá-me teu amor Por isso não dá-me teu amor Dará, oh, dará, diririririrá, oh, yeah, yeah Dará, oh, dará, diririririrá, oh, yeah, yeah Fiz essa canção em coma de amor Como sou feliz e sei que estou Nunca vi ninguém cantinho assim Sem gostar de quem gostar de mim Fiz essa canção pro tempo passar Como estou, só quero te abraçar Se é ilusão, desliga a razão Pra bater feliz meu coração Agora que subi ladeira suce Já pôs em mim, ó, tá choveu Eu te quero aqui Minha vida, minha vida, linda calor Você é vitamina, guia e é show Vem grudar Por isso não dá-me tua mão Por isso não dá-me teu amor 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 Oh, I love you, oh, I need you Meu coração só quer te amar Oh, I love you, oh, I need you Só quer saber, dandará, má Oh, I love you, oh, I need you Meu coração só quer te amar Como I love you, como I need you Só quer saber, não dá-ra-ma Dará, oh, dará, tiriririara Oh, yeah, yeah, yeah Dará, oh, dará, tiriririara Oh, yeah, yeah, yeah Dará, oh, dará, tiriririara Oh, yeah, yeah, yeah Dará, dará, oh, dará, tiriririara Oh, yeah, yeah, yeah Vai!